Um dos principais assuntos para as eleições do Parlamento Europeu é a crescente chegada de imigrantes ilegais no continente. A Itália é um dos principais articuladores do tema. O país recebe constantemente milhares de imigrantes fugidos do norte da África e Oriente Médio. Recentemente, a comunidade decidiu prestar auxílio às embarcações que se aproximam do sul do continente para evitar os constantes naufrágios, principalmente nas proximidades do porto de Lampedusa. Com isso, a Itália reforçou a presença da marinha nas proximidades da Pequena Ilha e da Sicília. Uma frota de cinco navios está em alerta para resgatar os barcos com imigrantes, em grande parte mulheres e crianças. Até o momento, a operação de resgate já trouxe mais de 40 mil pessoas para a terra firme. Soldados também foram posicionados estrategicamente para abater responsáveis por tráfico humano, comum em embarcações vindas do norte-africano. Enquanto o país concentra esforços militares para salvar vidas nas águas do Mediterrâneo, o governo pressiona a União Europeia para auxiliar no processo e fere os cofres italianos. Uma das principais reivindicações dos italianos é por um endurecimento nas políticas de asilo e também um suporte militar para auxiliar na busca de embarcações no Mediterrâneo. Milhares de pessoas vivem atualmente nas regiões dos portos e fronteiras, com a esperança de ainda conseguir asilo da comunidade europeia. Autoridades romanas também pedem a transferência da Agência Europeia de Fronteira, a Frontex, da Polônia para a Itália. Abertura 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 Abertura